Oi pessoal, chegou a carteira digital do profissional da contabilidade. Prática e sustentável, a nova carteira digital traz mais segurança e agilidade. Os profissionais que adquiriram essa carteira em 2007, modelo com chip, e queiram mudar para digital, basta acessar as plataformas digitais iOS ou Android, efetuar o download do app CRC Digital, digitar o CPF e utilizar a senha do seu CRC ou do sistema online do CFC. E o melhor, é de graça. Para os novos profissionais e aqueles que não possuem a carteira física com chip, é necessário que você se dirija ao CRC do seu estado. E você pode optar por ter a carteira digital, a física ou as duas. Quer saber mais? Acesse o site do CFC para mais informações. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Na próxima semana, a gente está de volta. Tchau! 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 Tchau!